Uma emergência muito ruim tá acontecendo comigo, velho, muito ruim mesmo Mas o que aconteceu dessa vez, Muti? A minha irmã sumiu do mapa Pera, 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 a gente vai achar a Rafa nesse vídeo Se você quer descobrir isso, fica até o final E eu tenho um desafio pra fazer pra vocês antes de começar esse vídeo Vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Em 7 segundos, vamos ver se vocês não sabem fazer isso Vamos lá, 7, 6, 5, 4, 3, 2 E aí, se vocês conseguiram fazer esse desafio, deixa o like, se inscrever no sininho E comenta aí embaixo pra eu saber agora sim, vamos pro vídeo Ela sumiu, é isso mesmo E mano, alguns contatos meus na cidade de UTTzinho estão desesperados atrás dela Porque ela não aparece há dias, velho É porque ela é a parte principal da cidade, querendo ou não Então, e aí ela não veio aqui gravar mais, nunca mais veio encontrar a gente, sabe E agora eu tô com um pouco de medo Mas vamos na cidade ver como tá o clima A gente precisa achar ela logo Sim, vamos Meu Deus Meu Deus Que que é isso, mano Olha isso, velho Meu Deus Procura-se A Rafinha Nossa Ai meu Deus do céu Mas o que que aconteceu com ela? A minha presa vai cair Rafinha Rafa Ai caramba, 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 caramba Volco, Volco, eu não sei o que fazer, velho Eu achei Nem eu, eu tô sem reação Calma, calma, respira Esse pôster tá por todos os lugares da cidade inteira Ai Tem um jeito que eles tão procurando ela há dias e não encontram, mano Tá, calma, calma, ó Vamos mandar calma Eu acho que a gente vai ter que eu e tu por uma busca árdua Até a gente achar a Rafaela aqui dentro dessa cidade Porque eu tenho certeza que ela não saiu daqui Eu tenho certeza também Mas ela deve estar em algum lugar Vamos começar procurando por aqui, Volco Só que a gente tem que ficar muito, 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 muito atento às pistas, tá bom? Então se a gente tiver algum lugar, um pouco A gente tem que ir juntando as pistas e ver se a gente consegue formar a melhor hipótese do mundo quanto a isso, tá bom? Ai, caramba Tá bom, tá bom Vamos dar uma olhada aqui, Volco Vai ser Rafa Ai Caraca, Volco Tá ligado no seu armário? Volco O que, o que? Essa cenoura aqui, eu me lembro que deu joias que eu vi nesse restaurante Ela não tava cortada desse jeito? Ah, então só pode ser se do ela Não, não é, eu acho que não foi ela, Volco Mas talvez algo esteja meio esquisito acontecendo aqui Eu acho que a gente não pode esquecer dessa cenoura de jeito nenhum Ela tá cortada em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços Normalmente eram mais de 9, alguma coisa assim, Volco Então a gente tem que guardar o número 7 Porque ele pode ser útil pra gente Tá bom, vamos guardar, vamos guardar Será que a gente vai encontrar? Não, não, não é possível, velho Não é possível que todo mundo faça dessa terra, velho Tá procurando ela e não encontra Não é possível, tá? Vamos procurar, vamos procurar ela aqui Nessa outra casa Ô, Muti, Muti Fala Parando pra pensar, 7 deve ser alguma pista Pois é, eu acho que 7 pode ser uma pista sim, Volco E a gente tem que ficar atento Porque todos os sinais possíveis que a gente encontrar nessa cidade aqui Vão ser muito, muito importantes pra gente Aqui não tem nada, aparentemente Aqui deve ser um lugar de mudança Olha o tamanho, mano, desse pôster As pessoas estão realmente muito desesperadas atrás dela, velho Meu Deus Ai, caraca, Volco Ai, aqui tá em construção ainda Olha só Olha lá Alguém fez um buraco aqui É, então Eu acho que tá em construção ainda Tem um andar Dois Treze Quatro Andares Quatro Quatro Andares Meu Deus Sete pedaços de cenoura Hum Eu acho que a Rafaela pode estar em algum prédio Em algum lugar muito alto por causa dos andares E talvez ela esteja, tipo, presa sem comida por causa dos pedaços de cenoura errados Eu também acho Ai, meu Deus do céu Tá, calma, calma, calma Não, calma, calma Olha o filme que tá passando, vem assistir, Muti Ué Opa Olha o filme, que bonito Eu não tô sentando aqui, eu tô sentando no mesmo lugar que tu Volco Olha, o noticiário tá falando que a Rafaela da... Não, não, não O noticiário da cidade do TTzinho oficial tá falando que a Rafaela está sumida há sete dias e ninguém sabe onde ela está Ninguém Ah, sete, sete... Não, calma, calma Ai, meu Deus Volco, vamos continuar, olha a nossa música A Rafaela não está aqui nessa casa Calma, tem um quarto aqui dela, deve estar aqui TT Rafa Ela não tá aqui também, mano Ai, caramba Será que ela deve estar em algum desses arbustos aqui, em algum lugar? Ai, velho Volco, lembra que a gente construiu aquela passagem secreta? Será que ela descobriu? Vamos lá, vamos lá Eu acho que ela deve estar lá Ela não é possível, ela só pode ter lá Onde que era, mano? Era aqui, não era? Era por aqui Ai, caraca Será que não era? Era por aqui Será que era longe daqui? Eu não me lembro mais onde descobriu Calma, deixa eu tentar achar aqui Deve estar por aqui, nessa parte aqui Esse lugar aqui tá bem... Ué Ai, Volco, caramba Caramba, velho A gente tem que encontrar essa passagem Porque... Será que ela descobriu a passagem? Aí ela tá... Mano Verdade, verdade Ai, velho Eu não sei Talvez não Talvez não seja isso, Volco A gente tem que focar nas coisas mais importantes As pistas, elas não... Sim, vamos focar Eu já sei A gente pode ir até a casa dela E ver se a gente encontra alguma coisa suspeita, Volco Vamos, 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 vamos Ah, verdade, boa ideia, boa ideia Ai, caramba E vocês, galera Se vocês acharem alguma pista pra ajudar a gente Mano, por favor Ela tá sumida, gente Não haja ela em nenhum lugar, mano Mute de novo, de novo Sete pedaços aqui Ai, caramba, Volco Caramba, Volco Ah, pera E essa ampulheta? Ela tá rodando aqui a areia Eu tô vendo Quer dizer, será que o tempo tá acabando E ela tá sendo... Ela tá presa em algum lugar Ai, caramba Não, não, Volco Não, não, não Não, 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 não Corre, corre, corre Eu vou tentar ligar pro celular dela, mas... Cola Calma Tá fora de área, Volco Rafa Rafaela Ai, cara, Volco Não, 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 não Será que ela tá aqui? Ai, não, também Ai, cara Tá, eu vou até descer por aqui Eu tô com muito medo, velho Eu tô com muito medo Realmente, assim Rafael, eu nunca assumi desse jeito, mano Olha aqui, ó Aqui nesse lugar não tem nada também Eu vou achar na outra casa aqui Calma aí Rafa Ai, caraca, deixa eu fechar... Rafaela! Ai, 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 ai... Será que tá aqui em algum lugar e tem algum quarto aqui? Ai, Volcom... Banheiro... Não tem nada! Mano, a Rafaela simplesmente sumiu, velho! Sim, eu acho mesmo! Ai, mano... Tá, calma, calma, Volcom, vamos dar uma olhada aqui nesse quarto sem desespero. Mais nessa casa aqui, sem desespero. Tá, vai, 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 vai! Em algum lugar ela tem que estar, velho! Em algum lugar ela tem que estar! Não é possível isso! Quem pegou ela, tipo... Não é possível isso! Ai, cara... Eu tô vendo que essa... Olha ali, lá até colado na fábrica tem um negócio pra a cidade inteira, inteira ver! É, então... Ai, meu Deus, eu tô ficando com medo! Rafaela! Rafa! Essa casa é grande! Ai, então... É! Rafa! Rafa! Ai, caraca, Rafa, que louco! Eu tô começando a ficar muito preocupada, porque sabe quem passou aqui nessa cidade dos últimos dias? Aqui... Dias não, no último mês, por aí, foi aquela Rafa do mal, sabe? Sim! Ai, eu tenho medo de algo que tá acontecendo com ela, velho! Rafa! Calma, calma, devagar, calma! É, deixa eu ver aqui na fábrica se a fábrica tem alguma atividade suspeita... Pelo jeito, não! Nada! Só que, mano, eu realmente não estou entendendo onde essa menina se enfiou! Ah, já sei onde ela tá! Já sei! Rafa! No esgoto? É o único lugar que a gente achou em todos os lugares! Ai, caramba! Agora só falta a gente olhar na escola, velho! Deixa eu ver, Rafa! Dentro do carro não tá! Vamos entrar agora na escola e ver se ela tá aqui! Rafa! Vem, vô! A gente vai entrar na escola agora! Caramba, viu? Tá bom, professora! Então, 1 meio da garrafa de tetezinho é igual a 50% da garrafa! É, já tem 20, tetezinho! Você acertou! Parabéns! E você é a nossa melhor aluna! Eba! Rafaela? O que vocês estão fazendo na minha aula? Ah, tete, vocês estão procurando em todos os lugares! Tchau, tchau, tchau! Eu tô na minha aula de estudo pra eu passar na Academia do Tetezinho Internacional! Ah, o quê? Pra Academia do Tetezinho Internacional! E eu preciso passar porque daí eu vou ser falando... Academia Internacional do Tetezinho? Sim! Não, tu tá zoando com a minha cara, né? É! Não! Ai, professor! Então, agora a gente vai ter aula do Descobrimento do Tetezinho? Exatamente, Tetezinho! É isso mesmo que você pensa! Rafaela, eu não estou vendo o teu celular, criatura! Só que eu tô te procurando! Há sete dias, a cidade inteira tá desesperada, sem saber onde tu tá! E tu tá aqui nesse lugar! E por que tem um berço no meio da sala de aula, velho? Exatamente, Tetezinho! Porque é que eu durmo aqui, que eu faço tudo! Ai, eu não tô estudando tanto, 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 que é a ponto de tu dormir dentro da sala de aula! Olha, eu tenho ali uma placa, procura-se! Ai, que bonitinha que eu tô naquela foto! Tu tá entendendo o que é aquilo ali, Rafa? É um negócio que tu tá te procurando, as pessoas estão desesperadas atrás de ti, velho! Mas elas não procuraram direito! Ai, meu Deus! Deixa eu te ver agora! O que é que a gente tá te procurando aqui, desesperadamente, pra tu tá dentro de uma sala de aula com um bebê? Bebê é o meu professor! O que é que é o nome dele? Eu dou aula muito bem! Meu nome! Meu nome é professor Josemauro! Josemauro? Ai, desculpa que eu errei teu nome! Eu dou aula de matemática! De matetemática? Matetemática! Ai, que piada boa! Tá bom, para aí! Agora, falando sério! Ô, professora, você não viu que as pessoas estavam procurando a Rafa? Ou tu achou que a Rafaela era alguma incógnita que vocês estavam procurando na matetemática e daí te esqueceu simplesmente de tudo? Ah, eu vou falar pra você! Eu também passei os notes aqui dentro, porque ela não deixou eu sair! Rafaela! Rafa, que isso? Ele dormiu nesse outro beijo aqui, olha! Ah, legal! Bacana! Então quer dizer que vocês... Mano, sério! Rafaela, simplesmente assim, eu tenho uma coisa pra te falar! Eu sei que tu quer passar... Que lugar é esse? Academia Internacional do TT! Quê? Que lugar é esse? Academia Internacional do TTzinho! O que é isso? É a academia que a gente aprende sobre todas as maneiras de fazer o TTzinho! Tá, então pera aí! E eu ficarei famosa pro mundo inteiro! Ah, então a Academia Internacional do TTzinho é uma academia que junta os líderes de TT de todos os países do mundo? Exato! Exato! E eu vou ser do Brasil, eu tenho fé! Então, pera aí! Tchau! Que lugar é o que eu tenho que fazer isso! É, Volcom, eu acho que a gente realmente vai ter que ir embora daqui! Pelo menos eu sei que agora a Rafaela está bem, né? Ela está viva em algum lugar e aqui! E a gente estava pensando em pista, pensando em cenoura cortada do jeito errado, velho! A gente realmente... A gente estava supondo várias coisas, mas a gente não sabia o que estava acontecendo, né, Volcom? Então, realmente, assim... Tá bom, bebê Josimauro, né? Cuida bem da Rafa, vê se ensina ela e faz ela passar nesse negócio, tá bom? Pode deixar! Ela é uma aluna muito dedicada! Pode ter certeza! Ela vai passar de primeira! Tá, então tá bom! Tá bom, então! Muita sabedoria pra vocês! Eu notei que você também tem um cabeção, eu acho que isso tem a ver com o tanto de conhecimento! Volcom, vamos deixar eles aí? Rafa? Vamos! Tchau, Josimauro! Rafa! Tchau, Josimauro! Só vê se não bota muito café aí nesses TTs, tá bom? Porque pode fazer mal à noite, tem que dormir e tal! Tem três! Mas tem que... Ela não para de fazer conta! Vamos dar fora daqui, Volcom! Tô ficando realmente com medo! Tchau, gente! Tchau, Josimauro! Tchau! Um prazer, viu? Tchauzinho! Eu também! Ai, caramba! Bom, galera, eu acho que nesse vídeo a gente conseguiu ver que a Rafa está bem ali no cantinho da tela com o senhor Josimauro! Exato! É... Tudo bem! Se vocês gostaram desse vídeo procurando a Rafa, ela estava realmente muito sumida, inclusive! Por favor, deixem um like, tá bom? A gente finalmente encontrou a Rafa! Deixa o like! Se ela participe mais agora dos vídeos, né, Rafa? É! Poxa vida! É... É... Eu ganho você aí! É... E a Rafinha, se ela passar... Eu vou ir pro Lance! Se ela passar pra Academia Internacional do TT, vai ser ótimo, né? E a gente vai torcer por ela! E a mensagem desse vídeo é... Sempre estudem bastante, mano! Porque se vocês querem atingir os objetivos de vocês, a educação é fundamental! Vocês têm que estudar muito mesmo! Porque é pra fazer, mano, vocês serem inteligentes! E porque pessoas que não são inteligentes não costumam chegar muito longe, né? Assim, digo, nos sonhos, às vezes, das pessoas! Verdade! Tem sonhos que a gente não precisa estudar tanto, mas a maioria dos sonhos a gente precisa muito de educação, tá bom, galera? Não quer dizer que se você não estudou ainda, você não pode começar a estudar agora e quem não estudou é ruim! Não é isso! É porque as pessoas sempre precisam, tipo, ter uma boa educação, beleza? É sempre a prioridade pra tudo! Então é isso! Muito obrigada, mais uma vez, a todos que assistiram esse vídeo! Rafaela, não exagera nos estudos também, que nada demais faz bem! É... E vocês aí do outro lado também, também, cuidado com isso! Vou conquistar na descrição do vídeo o canal dele, beleza? A Rafaela tem o Instagram agora, arroba rafaamattt, sigam ela lá! Me seguem lá também, arroba multigirlbr! E é isso, galera! Muito obrigada, mais uma vez, a todo mundo que assistiu esse vídeo! Se vocês tiverem uma ideia de vídeo aqui no canal, hashtag ideia aí nos comentários pra eu dar uma olhada, tudo bem? É isso! Muito obrigada, não se esqueçam sempre! Be... Be... Be...